Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Spock, o Celtic, o Goxinim, o JV e o Authentic E galera, dessa vez o tema é Pet Shop, o MarioFelpsBR, que foi o cara que fez esse mapa Criou um mapa bem interessante, onde tem vários youtubers de uma loja de Pet Shop Comprando aí seus cachorrinhos e gatinhos de estimação né moço, bem legal né Isso mesmo galera, o mapa ficou demais, e pra quem não sabe como funciona o Esconde-Esconde, funciona da seguinte forma São dois times, o time que procura e o time que se esconde O time que procura tem que achar todo mundo em 10 minutos, e o time que se esconde tem que esconder até que o tempo acabe né Exatamente galera, lembrando que o mapa foi feito aí pelo MarioFelpsUnderlineBR, o canal dele vai estar na descrição do vídeo Se vocês quiserem fazer mapas aí pra gente de Esconde-Esconde, basta enviar pro e-mail equipe.tazercraft.gmail.com Vai estar na descrição do vídeo também, e se você gosta de Esconde-Esconde, bora no like, que esse episódio ficou muito engraçado né moço Isso mesmo, então vamos pro vídeo Bora Vamos ver então aqui agora galera, quem vai procurar e quem vai se esconder, começando aí com a lenda Selber Mudou hein, mudou a direção, ela foi até embora Parece que o jogo virou hein galera Iiiiih galera Bom, vamos lá então o Mike É porque na verdade eu era um policial disfarçado Ah, olha, tudo faz sentido agora hein Boa, realmente, então o Mike já apertou o botão ali, aperta o botão vermelho pra você ficar no time da galera Vou pegar esse pra abençoar agora galera, olha só Ô bobo, o Authentic clicou no botão errado ali sem querer, eu não sei porquê Dizelune, eita, eu cliquei no botão errado Me abençoei, Dizelune galera, pra procurar o seu Isso não é abençoamento não, isso é maldição Vambora, vambora galera, vambora Ai 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 No mapa aqui de pet shopping Oh, tem uma coisa hein galera, esse a gente vai ganhar por um motivo bem simples O Mike se abençoou, Dizelune, então ele não vai achar ninguém A maldição do Zé Lune, não vai achar ninguém Nossa, é verdade hein Eu acho que todo mundo já se eu não achar Olha só, o legal é que tem todo mundo brincando com cachorrinho Menos o guaxininho que nem tá no mapa, muito legal O que que tá, o guaxininho é o guaxininho cachorro Muito obrigado por me lembrar a derrota da minha vida Galera, é que o guaxininho já é um animal, né Então a gente tá aí Oh, oh, oh Mas isso é verdade É realmente um animal, o guaxininho Cara, é o lugar de cachorro esterilizado O guaxininho tá na carrocinha lá Mas eu não sou um cachorrinho Aqui é o lugar de cachorro esterilizado Esterilizado Começou bem esse esconde-esconde Cadê o Mike? Cadê o Mike? Saiu o Mike? Eu tô saindo aqui Ah não, ah não Eu não tô agradecendo que eu tô vendo um cara aqui na minha direção Quem vai ser egocêntrico a ponto de se esconder na própria esquerda? Jotinha, Jotinha Oh, oh, oh Olha lá, 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 lá Não, não Sem traição Aí, Jota Sem traição, hein Sem traição, eu vim aqui pra universidade Que isso, mano? Vem cá, vem cá, fica aqui, pega Fica aqui, pega Fica aqui, pega Fica aqui, pega Oh, eu tô vendo Oh, eu tô vendo Oh, eu ganhamos aqui Obrigado Mas galera, ganhamos, GG Oh, é o seguinte O Spock e... É Galera, o cachorro latiu Eu ia sair já, hein É o seguinte O Spock e... É, valeu Eu esqueci o que eu ia falar Mas eu gostei, você tá no mapa, na verdade Você tem um... Ah, que susto Achei que era o inimigo Você tem um quadro que tem o seu coraçãozinho que você tem na sua skin lá Olha só easter eggs Easter eggs mesmo Bom, vamos lá, Mike É o seguinte, hein, Mike Eu duvido que você encontre aqui, sabe por quê? Porque os cachorrinhos vão causar um amor no seu coraçãozinho Você vai vir e ele vai falar Oh, é tão bonito Oh, é ruim Peraí que você tá no ventilador Selv, Selv, deixa eu olhar aqui Não tô no ventilador, não tô no ventilador Ih, Léia, eu vi, hein, eu vi Ué, peraí Peraí, solta meu óculos Não, é um bloco, é um bloco Eu achei que era o Selv, de ali, mas é um bloco, que horror Ai, galera Que que é isso, que que é isso, que é isso Que horror, que horror Eu, tanta vez, estamos no melhor lugar do mundo, velho Eu tenho que tirar o capacete de zelo Que é isso É o capacete de zelo É o capacete que tá mirrando, Mike Ah, eu sou a sobrancelha Ah, não, é o capacete que muda Eu falei que eu sou a sobrancelha Cadê o Mickey? Você viu que a sua barba fica mais assim Ah, não, é mesmo a barba Ué, ele não é condicionado? Por que que ele não pula em mim aqui? Que tô aqui embaixo, tá condicionado Peg Oi Adrenalina Ah, ouro Que que é caldo, é adrenalina? Ah, ouro Ah, ouro É o que que eu vou te cair Ah, não Ah, não, peraí, galera A gente quebrou um bloco aqui Não pode quebrar bloco A gente tem que seguir aqui Que nem eu e o Selvut A gente tem que quebrar Toca o bloquinho Peque, peque, peque Quer ver uma coisa legal? Ah, caramba, tá me morrendo Fica olhando pra minha esquina Oh, Mike Para, 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 para Para, para Oh, cês tão mexendo Eu vi, quase que o Mike vi vocês Eu vi de longe Ai, Mike Pode voltar aqui Filho da mãe Seu tio Tô voltando pra você Selvut Tô por aqui mesmo Volta aqui, volta aqui Seu capacidade de zelunia é agora Volta aqui, amor Ah, Peque Ei, ô, ô, Mike Não fica bravo não, Mike Tira os oios Tira os oios Ô, Mike, cê tá tudo bem? Ai, cachorrinho Cachorrinho Ai, ai, ai Peque, vem logo Tô indo, tô indo, tô Onde é que vocês estão, Peque e Selvut? Não Ai, ai Ô, Mike, cê matou seu meio-irmão alado Vamo, vamo bora, Mike e Selvut Vamo bora, Mike e Selvut Mais, mais, ó Mais Selvut, tipo Galera, queria avisar pra vocês fugirem Que o Mike já encontrou vocês, viu, velho Nossa, valeu, Authentic O Authentic normalmente doidurava a galera Dessa vez tá sendo misericordioso, hein É verdade, tá ajudando, auxiliando Auxiliando, hein, Authentic Você vai ficar em débito aí com a gente Então, galera, o Authentic tá na prateleira Nossa, meu Deus Nossa, eu vou ficar quieto Ô, mano A mão te dá uma palma JV, sério, quem é você? Não faz isso, sério, não faz isso, por favor Não sou eu, né, Authentic Ô, o Authentic, confiamos Nossa, dá um abraço, Authentic Nossa, Authentic, você não deu boa, gente Você poderia ter derrubado Obrigado, hein E você fantasiou o Jotinha É porque a fantasia do Jotinha Tira o meu mal interior Mas agora eu tirei, galera Tirei, vai pra ponta Vai pra ponta Eu pulei porque eu sou idiota Qual que é o meu plano Ô, eu fui muito burro, hein Eu pulei porque eu não sei porque, hein Ô, não acredito Eu fiquei pra tentar salvar o Pek Ô, o Jotinha Ô, você não matou eu não, é que eu caí aqui Eu toquei no spawn, hein Não, não, não cai até essa, não Você pulou a pessoa escurida Corre, Pek Ô, pode matar, pode matar Eu mereço morrer mesmo Ninguém de vocês clicou no botão, hein O Tentic, que você tá sem nome, viu E você também, Celty Eu sei Eu, eu, eu pulo Falta eu e o JV? Só os ruins Eu acho que ele tá procurando é você, né Mas ele começou, é que tá Ah, vai defender ele, é Ué, meu melhor amigo, né A única pessoa que fez de mim Uma frase que nem se esquece A única pessoa que fez de mim Peraí que eu tentei, né Mas ele não me deu a chance Olha esse Tem gente andando, Jotinha Ó, o Spock e o Jotinha estão na cabeça do Celty ali, mano Quase que eu falo desse Sério mesmo? Tava lá, tava no óculos do Celty quando eu tava Sim, sim, tô aí, tô aí Tô aí, tô aí Vai lá, vai lá, vai lá Então, eu não tô acreditando porque Ali, 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 ali Ah, não Quem que tá com roupa verde? Tô eu, foi mal Eu também, eu tô mal Eu pulei ali, Celty, lá no suicídio Porque eu achei que você tinha pulado já lá E tinha alguma coisa chamatória Eu já tinha vários crânios, velho Eu acho que tem Cala a boca e me ama mais, velho Eu te amo, não tem gente te amar mais do que eu já te amo Ô, que bonito, hein Droga, tá aqui meu palitinho no chão, velho Ô, Mike, falta quanto? Falta 5 minutos O Minuto ainda tá com a forra difícil Opa, eu vi um aqui caindo Olha, o Gutinho escondeu dentro do Celty Eu taquei meu palitinho no chão Tô no Shaco Ô, Shaco Ô, eu tô no cachorrinho do Celty Ô, Celty, você tem um cachorrinho? Não, eu tenho dois Puddles Minha mãe tem dois Puddles, né? O Jotinho, o Spock Puddles Puddles, olha que da hora Mas eu quero saber uma coisa, hein Enquanto a gente tá procurando Eu quero saber qual é o nome de cachorrinho De todo mundo que tem cachorrinho Eu sei que do Authentic é o Shake Lilica e Julie Lilica e Julie Fala direito, Peck Qual que é o nome dele? Shakeão, Shakeão É o Shakeão, velho Ó, eu tenho só gato Só gato Só gato, é porque eu sou um, né? Eu tenho o Chris O meu é Peck Nossa Eu vi o Peck Ih, deixa eu ver muito perto Meu Deus Eu vi Eu vi o fogo Eu vi o fogo Tá dentro do Authentic Tá dentro do Authentic Tô subindo, tava subindo uma escada Tá dentro de mim não, velho Tá dentro de mim não, velho A indireta que o Cellbit te deu, né? Falou, tá dentro do Authentic O que tá dentro de mim agora é meu almoço Que tá sendo digerido, né, mano? Quem tá dentro de você é eu batendo um flat no seu coração O almoço tá fundindo agora, Authentic Onde que dá pra acessar eles lá em cima? Cellbit, você tem certeza que eles tão lá em cima? Um sobe ali, velho? Eu vi, eu sei, ó O seu pezinho, Cellbit O seu pezinho, dá um soquinho no seu pezinho Vai, boa, boa, boa Vem, vem, Cellbit Um soquinho no seu pezinho aqui, ó Cuidado, não vai doer Não vai doer Vem cá, o Têncio, vem cá Vem cá Vem aqui em você Vem aqui em você Nossa, eu já... É Inception, mano Eu vou entrar em mim mesmo Calma aí, ó Vem cá Fica aqui na borda Calma Aê, boa Ah, não Não foi o... Não foi o... Matei o... Matei o cachorrinho do Jotinha, velho Matei o Spock e morri Matei o Spock e morri Caramba, tá difícil ali, hein? Fala, quanto tempo vai Ô, galera, calma Calma, calma, calma Não mata o Jotinha Não mata o Jotinha Eu tenho o plano Jotinha, vai descer dali Vão todo mundo aqui pra cima E vai todo mundo pro mundo Ao mesmo tempo Vão ver Pula mesmo, tem que ficar aí E dá o mesmo tapa É o mesmo tapa Vão ver agora Quero ver agora A gente dá uma tapa diferente Vem, galera, vem aqui em cima É só clicar no pezinho do Jotinha Fica alguém ali embaixo pra ele pular, tá? Ó, o Jotinha tá lá Eu não tô, tá, 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 então Três minutos, é, três minutos Fica aí, eu tenho que ficar em baixo De você ali pra ver por causa Peraí, eu e o Mike Tão chegando Pô, nunca criei teu lado mesmo Tão clicando já Só pra evitar Não, ó, a gente vai matar Ou seja, o Jotinha de jeito Tão rindo Ó, tá todo mundo aqui Vou primeiro, eu vou primeiro Vai, vai, vai Não, não, não Não, não tinha como, hein? O Gostinha e o Céu de caíram E quase que o Mike cai ainda por cima, hein? Caramba, hein? Foram oito caras em cima de mim Foi todo mundo Foi legal Foi legal, saudável a galera Ô, Gostinha, você tem alguma coisa a dizer? Foi uma estratégia militar ali Vamos pro próximo jogo Vamos lá, então, pessoal Essa vez que eu vou procurar Vai ser o Authentic Authentic que pulou no buraco Aí que a gente já começa, filho Nossa, ele não pulou no buraco Ah, ele se pulou no buraco Ah, ele acendeu Nossa, essa balaão Nossa, essa balaão Acendeu Acendeu O que aconteceu com o fogo? Ele acendeu Vambora Nossa Nossa Por que que eu tô vivo? Olha lá, já começou aquela coisa Vou mandar por até o lugar que eu tô Mandei, mandei, mandei Mãe, eu quero saber onde você tá aí, velho Pode falar, mano Ô, Authentic Authentic Sabemos que você tem um plano maligno Hoje eu tenho Você acertou onde eu tô Ô, quando o cara acerta É mentira, não acertou nada Certeza Ai, ó, Pack Toma, surpreende Onde eu tô Ah, sim Vai, mano Ô, Spock Eu vou até ter que dar um tapinho em você Não, não Faz isso não Eu nem sei como correr o tapinho Porque eu cliquei mesmo, hein Enfim Eu já tô vendo onde Ô, ô, Authentic Eu posso ter Posso sentir como é ser você por uma rodada? Pode, mano Pode Ô, Max, o que você tá fazendo Você não vai fazer com isso Ô, Max, o que você tá fazendo Perto de mim aí? Perto de você? Não, perto de você não Legal, mano Os Theo que tão me mandando aqui, hein Ô, Authentic Eu vou te mandar onde o Mike tá O Theo É, não O Mike me falou onde ele tava Eu achei bem interessante Galera Sai, velho Sai pra procurar Já encontrei um ali em cima da porta, hein, velho Droga Era eu Ô, Max, sai do meu cérebro, hein, Mike Mas é que tá, Peck Uma coisa eu te digo Eu sabia que você ia me trair Sabe o que eu fiz? Ah Eu tô disfarçado Eu tô com máscara Galera, foca aqui, ó Caraca, então por isso Não é você não Ah, tá Não era ele, sou eu Sério? Nooo Caraca, o que plot twist Muito obrigado, Peck Muito obrigado, aí Por ter me... Não, não, eu vou te salvar Peraí, galera, ele tá indo pro ventilador lá agora, ó Tô vendo, ó Ó os dois pulando Ó, tem um em cima do Mike Tranquei, tranquei Cuidado, Peck Cuidado, 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 cuidado Cuidado, Peck Não fica nervoso, não Ô, você acha que eu fico nervoso? Eu gosto de ele te salvar, tá? Ou você foi morto Não, já, já Consegui, já consegui Gente, eu tô surpreendendo Nossa, ó Vou ver Vou filmar o scope O scope Emprem a pessoa aqui Vai, scope Vai, scope Peraí, peraí Peraí, que que... Nossa, eu tô ouvindo o Mike Ele tá no Mike Peraí, que que tá no ventilador Peraí, que que tá no ventilador Peraí, que que tá, Peck É impossível sobre onde eu tô Sabe como que eu vim parar aqui? Nossa, porque eu dei um hit em você Você veio parar pra cá Caralho Caralho Aqui, meu Nossa Vai ter que matar alguém Pra jogar pelo Mike Aqui, aqui dá pra vir sim Aqui, dá pra vir sim Eu vim aqui Aqui, dá pra vir sim Tem um botão NÃO Pega, vem pra cá Matei, velho Pega, pega aqui Olha aqui, aqui na direitinha Pega, vem pra cá Pega, vem pra cá Ô, eu tava surpreendendo Móquitinho, velho Vem cá, Peck Eu tô nervoso, tô nervoso, galera Olha pra frente Olha pra frente Aqui, aqui, onde eu tô mesmo Eu vi, eu vi, eu vi Vai, Peck, corre Que a fera tá atrás, hein, velho Galera, galera Me ajuda Vem, vem Fica aí, fica aí Eu vou me sacrificar por você Não, não pode me sacrificar por mim, Guaxinim A gente pode viver juntos Nós dois O Mike, o Mike respeita Entra, entra, entra Vem aqui Não respeita nada, não Sim, respeita A gente vira no lugar dele lá Pra ficar vivo, velho E aí, Guaxinim Ai, não Matei Guaxinim virou pegador, hein, velho Ai, ainda bem Finalmente Finalmente Sai dessa vida Ah, galera Tô apesar do Saio da seca, hein, finalmente Tô apesar do Pãozinho Tá, virei pegador Nossa, o cara Demorou Eu tava trocando meu nome ali Galera, o Mike tá dentro do ar-condicionado Vai, vai, vai Vai, galera Tá um calorzinho Tá um calorzinho, né Com esse cachorrinho No começo da partida Ficou calor Do lado do lado do mapei o botão O Mike, agora o Mike foi pro ventilador, pessoal Cerca ele de um lado do ventilador Que eu cerco do outro Vai, eu tenho um general agora General Tá achando que é o líder, né Oh, Spock não colocou o nome, eu acho Botou, botou, botou Sabe aí E aí, Mikeola Galera, quem quer me dar um suporte aéreo? Eu quero te dar um beijo Nossa Na moral, meu primo que tem a voz igualzinha a mim Vem aqui no PC por um momento Pô, esses primos, né Esses primos feito da hora, né Por isso que eu vou sem selva Ô, 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 sai daqui, Tarek Ô, mas eu não gostei de ser o que é Eu vou até, galera Era o Tarek aqui, o PEC voltou Ô, o PEC tá fazendo a mesma piada Não deu certo, né Não, deu certo sim Foi super engraçada Ô, PEC deu certo, hein Ó, viu, deu certo Então não deu certo que tá errado Não gostei nem o pouco Galera Ô, Mike tá no Mike, hein Eu tô vendo a Spock aí Então é autêntico de brinquedo Ó, sobe pelo Spock, sobe pelo Spock Ô, tô nervoso demais, tô nervoso demais Ô, essa eu vou ganhar, essa eu vou ganhar Essa eu vou ganhar Sabe por quê? Vai ganhar não, vai ganhar não Porque eu me sacrifiquei por ti Você morreu mesmo, Gostinho Gostinho, você não precisa ter sacrificado Eu falei que a gente conseguia coexistir no mundo, hein Ó, ele tá vindo pra cá, hein Vem, vem pra cá, moço Vem, vem, vem Dois correntes, tô com o mesmo lugar, mano Foi o que aconteceu Ah, o culpacinho, o culpacinho É que você não sabe o que é amor Eu vou mandar aquele fogueta, só ouvir, ó Mentira Manta o foguetário, mano Manta o... Não acredito que eu errei Ô, tem selva de outra vez É, Mike e Pé-que-vivos, hein O Mike sabe onde o Mike tá, então o Mike vai morrer Vocês ouviram? Dois foguetários Ai, não Não Dois beijos Ô, o Mike... Ele tá no cachorro, tá no gato aqui, ó Sei lá, que é isso Ele tá no cachorro? Que que é isso? Eu tô escondido perto do Mike, hein Não tem dica Ele tá no selva, ele tá no selva Mike, não me viu mal perto do Mike Não tem ninguém em mim, não Ele tá dentro do selva Tá dentro do selva Não tem o selva Que que tá vomitar? Ô, o Gostinho, segura aí Não é o selva, não Não é o selva, não, sou eu Ah, tá Aqui, ó, o Mike aqui, ó Do outro lado, ó Ô, moleque, tá dando trabalho, mano Ô, rapoeira Chamou de moleque, hein É muito bom Eu tô... Eu tô... Eu tô risada porque eu tô vendo o Gutinho de cartola Ô, muito bom o Gutinho de cartola, hein Ai, caraca, eu caí, hein, velho Ô, o Gutinho nem tá aqui Ô, o Gutinho não tá aqui? Mike, o Gutinho não tá aí, não? Doisinho Olha ele aí Ninguém, ninguém suspeitava Eu desconto aqui do meu ouvido, hein Gutinho, me fala onde o pé que tá escondido, por favor Aqui Aqui O que ele pode ser? O que ele tá assim? O Gutinho virou a mulher? O que tipo de Gutinho é esse? O que ele tá escondido aqui, tio? Gutinho, eu não sei Ai, Gutinho Eu tô chorando Eu até babei, eu até babei O JB foi encontrado, hein Ah, você já foi perro já Vamos lá, vamos lá, quero ver, hein Ó, seguinte, uma dica, hein JB foi encontrado pelo que me... Ô, o Mike tem pegador, não? O Mike tá usando roupa de pegador, hein Safado Ô, na moral, Mike, vale isso não, hein, velho Não vale mesmo não, hein, confundiu O cara ludibria mesmo O cara tá dando... Ah, caindo, que nem a caca Ai, ai, que ele me falou, pô Caralho, caiu na vida real, tu Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá pro meu ouvido Que que foi isso? Ué, caiu que nem a caca Mano, eu só escuto o vídeo pra pra lá Me assustou pra valer esse barulho Não, não foi de brincadeira, não Foi pra valer mesmo Foi bem difícil Foi coisa séria, meu Ai, ai, ai Ô, galera, do lugar aqui altão que eu vejo O Jotinha tá no livre mesmo no mapa, hein Quatro minutos, certinho Quatro minutos Depois dessa explosão, vamos ver o que vai acontecer agora, hein Galera, o Mike vai pisar, vai apertar Ó, ele tá aqui embaixo, perto do JB Eu vi, eu vi Ele tá com a cabeça do Authentic, mana Mano, que mano, você tá com a sua irmã? É o Jotinha, é o Jotinha, é o Jotinha Ó, mas o Jotinha tá com roupa vermelha, velho Por isso que eu matei ele Ô, tá se camuflando, hein? O Jotinha tá no cultinho de cartola Ô, Jotinha tá no cultinho de cartola Ô, Jotinha tá usando roupa vermelha, esses cachorros Ai, caraca O Jotinha tá no cultinho de cartola Ai, mano, eu fiquei rouco, velho Ô, Jotinha morreu, só tem Mike, Peck e Selvitt, hein Olha aí, pelo jeito, o trio lendário vai ganhar O cara fala em terceira pessoa Peck, 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 Selvitt Eu acho que a gente devia combinar e marcar um ponto de translocação Não, mas o Mike devia perder porque ele tava usando roupinha Ô, Mike, ô, translocar não é necessário Eu tô num lugar intranslocável, não tem como Eu também tô num lugar, se eu translocar, a minha vida vai embora Eu não posso, eu não posso translocar Ô, Peck Testa aí pra ver se é intranslocável mesmo Ok, ok, eu transloquei, transloquei, inenciei Eu já dei dois foguetes no começo aí pra dar aquela dica Pô, o cara tá de roupa vermelha, velho É, eles tão de roupa vermelha Como é que tava andando em volta da galera, era isso? Não sei se aconteceu, galera Eu tava disfarçado de Spunk E eu desci e desci e desci e desci Aí em cima da mesa, em cima da mesa Aqui, eu encontrei um aqui, ó Eu sou eu, sou eu Ah, eu sou eu Tô eu Tô eu Muito bom, hein Oh, falta só eu e o céu O vídeo jantinho, esqueceu de apertar o botão jantinho Ô, Peck, eu quero ver se você tá disposto a falar A primeira coisa que você vê na sua frente aí, velho Me fala A face A porta, a porta Bloco não, bloco Ó, você tá sendo sincero nas suas palavras? Sendo sincero, juro por cima Que isso? Que isso? Translocou no meu fone O cara ganhou a habilidade de guitarra diferente Eu tô, eu tô Eu tô Eu tô Translocou no meu ouvido aqui, no meu cérebro Translocou no meu fone Eu sou que é mouse, eu não tô Eu tô Eu tô Eu tô Translocou no meu fone Caraca Nem pediu, só fez O cérebro O cérebro tá dentro do negócio onde saem os procuradores Não dá nada Nossa, o cérebro tá num lugar Intranslocável mesmo, hein Caramba, hein Agora eu que entendi o que eles dizerem Falta um minuto, falta um minuto Falta um minuto, o cérebro já foi encontrado Vocês nem sabem onde eu tô, hein Eu tô no ponto Olha o seu Tá no pó de ônibus Ó, peraí, ponto Começa com o P Ponto de ônibus Tá, vai no glutin Glutin Engraçado Ai, para Que que tá acontecendo? Olha ele translocando sem pedir Que que tá isso? Eu tô translocando no ouvido Sai do meu ouvido, sabe? Ele tá olhando pro quarto dele, né Não é bobo? Ué, opa Então, você roupei aqui? Você roupei aqui Não, já acabou o tempo 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 Faltava quanto tempo, Mike? Nossa, Pé Que faltava, deixa eu ver 25 35 minutos 35 minutos Cara Ô, faltava 30 segundos E eu perdi É sério isso? Ô, que raiva Falaram os momentos finais Nossa, eu não acredito nisso Ô, que raiva, hein Mas, nossa, galera Enfim Foi muito da hora Essa segunda rodada Tá sendo bem legal esse mapa Vamos pra terceira e última rodada Que, obviamente, vocês sabem como que é É como, Gostininho? Sozinho Isso, galera Sozinho Bem sozinho mesmo Vamos para o próximo, então Bora Galera, quem vai procurar Na terceira rodada Vai ser o SpockJV Outra dupla É o Mike e o Authentic Eu estou junto com o Guaxinim E o Cellbits Então vamos lá, Cellbits Vamos lá, galera Caraca Já Ah, me mataram Me mataram Ui, eu não morri Vambora, galera É, o Cellbit faleceu, né Enfim Alguém de vocês Tô aqui, tá tudo bem Segue o coração Ok Beijinho Beijinho Foi um beijo Foi um beijo Foi um beijo Amor Cellbit, você sabe onde a gente tá indo? Beijo de amor Eu tinha que ir na frente, Mike Perdão Celbit, esse lugar Que lugar Meu Deus Estão saindo Que isso? Cellbit, você tem o plano, né? Não, não Só me segue Ainda não Eu sou o cara que se suicida Au, au, Silver Cellbit, eu vou pra ir de um lugar mais fácil, tá? Duvido Eu tenho um lugar mais fácil Ô, caraca Vocês colocaram muita tênis Aqui, ó O Guaxinim Eu falei, olha Tem um negócio aqui Que eu não posso falar Aqui, aqui Tá, tá, tá Onde você tava Onde você tava Não, desce Desce Tá naquele lugar Não, a gente se encontrou Aí, vem, vem Cellbit, você tá em silêncio profundo O que que tá acontecendo? Eu tô concentrado Silêncio profundo Caraca, nós ganhamos GG Ganhamos, hein Você tem certeza, Cellbit? Não Eu tenho que ir, eu rir Eu tô ganhando recebido barratel aí Dela formulação Tá brigado aí Ele tá muito confuso Tá muito confuso Tá muito confuso Ô, quando você sai, você sabe? Eu tava vendo, eles tão no alto Sai, sai, sai Galera, eles saíam Galera, eles saíram Eu tenho um plano depois Tá, entendi Já sei Ô, esse tá o pior O pior em dupla do mundo Olha o nosso lugar de esconderijo Confia, confia Eu, eu, eu Ah, eu vou zanzar por aqui no começo Não mexe, não mexe Atente, não mexe É pra ver aí, eu dei pra ver os caras Ai, calma Não, aqui não Aqui não vai dar certo não Ô, eu tô com medo, galera A gente tem que ir logo Caraca Que, 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 que Selvut Ai, eu não vou Esquece Peraí, eu acho que eu sei onde vocês estão Cadê eles? Ô, não pode matar, matar A gente tá muito perdido Muito, peraí, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, vai, 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 por aí Ô, é incrível, eu vou dar a gente não ter se escondido ainda Não, ele já viu a gente, já viu a gente Ali, o Autentic olhando a gente ali Autentic, eu tenho um plano, Autentic Calma, mãe, que ainda tá legal Não, peraí, vamos ficar aqui no final, no final Se a gente for ver no final, eu tenho um plano, galera, que você vai pirar É, vocês vão pirar muito Ó, eu vou ficar piradão, velho Peraí, Autentic, peraí, você vai ver o que eu vou fazer Vai, piradão, piradão, vambora Autentic, olha aqui, olha aqui, Autentic, olha Opa, eu vi isso aqui Que que você acha, depois? Calma, 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 selbit, esse, faltou um, faltou um selbit Esse aqui, ó, esse aqui é o melhor Alô, com a chininha lá na parede, lá, ó Ai, droga, galera No quadro Ai, galera Eu não tô aqui não, você é doente, Spock? Aham Ó, vou clicar nesse negócio aqui de teleportar, ó, tipo, ó, cara Peraí, Mike, eu vou andar no shift, ó Sel, eu já tô te seguindo, e os jubis, seus passos não fazem o mínimo sentido Pô, eu tô preocupado com uma coisa Mike, onde você descobriu esse lugar, velho? Ah, filho, esse lugar aqui é secreto Os daqui, ó, aqui, ó Mano, atrás do Mike, tá tudo aqui Não tá, não Vai, corre, corre Aperta o montão no pé do selbit Corre, corre Eu tô muito concentrado Onde, onde, Spock? E atrás do selbit, mano Eu bati no Spock umas 10 vezes já Mentira, foi 2 O Guaxirin tá, tá, tá Eu fugi, eu fugi, companheiros, companheiros, eu fugi, eu fugi Eu tenho um plano perfeito de esconderijo Ah, só eu ia modificar aquela coisa ali, mano Gente, nosso, nosso trio se espalhou tanto que não é mais um trio É um, um, um Não é mais um, não é um Tá saindo, tá na parede azul Me escondi, galera, me escondi, me escondi Ó, tentico, olha aqui, olha aí, olha aí, o que que tem no artefato aí Deixa eu ver Quando, quando sai, faz O que? Pera aí, barra a tela Ô, selbit, você tá escondido, selbit? Guaxirin? Ninguém foi pego, né? Quero dar volta Opa, selbit Batei Não, selbit, me desculpa Droga, droga, droga O selbit foi morto Mas eu não fiz nada, eu só caí Você me livrou, eles até mim Eu só caí, eu não sabia Galera, se quiserem torcer por mim, só vê onde eu tô Só tomar a posição de visibilidade e vim pra mim Até o Mike, quero ir no banheiro Não, não, mas eu não entreguei assim Até o Authentic Game, mas eu peguei Ô, ô, que que é isso, que conversas são essas, hein? Lepa, Authentic, esqueci Ó, tá, tá Pera, ai meu Deus, mano Mandei, velho Ih, foi sem querer, viu Ih Nem dá pra ouvir o titano Calma, calma, calma Ai, droga, mandei sem querer Dele digitando assim O gostirinho O gostirinho, o gostirinho, ó Eu só tenho uma opção Se o selbit ficar invisível Já que ele foi pego Vê onde eu tô e falar pra você Volta, eu volto O selbit, ele pode pegar a gente ou não? É, o selbit, só precisa de mim Ah, é porque eu ia contar onde eu tô Porque... Não, ele não pode Porque a gente é dupla A gente é do time dele Eu te vi, eu te vi Ô, selbit, se quiser ver onde eu tô Fica invisível também Tá, vou dar o game mode 3 Pode, fica barra... Não, dá barra pro game mode 3 Pra você virar espectador Pac, vou fazer uma coisa arriscada Vira o espectador Guaxirinho, eu demorei muito pra falar Que eu te ativiso Só pra os caras não saberem Eu vi, eu pulei por cima de você e tal Ô, selbit, se quiser ver onde eu tô Só dá TP Arrisquei já, Mac Mas que isso eu não faço Ô, o guaxirinho tá melhor, Pac Tá melhor? Tá melhor Nossa, ó É o seguinte, eu vou ajudar você a translocar Como? Não pode isso não É impossível, é impossível translocar onde eu tô, selbit É impossível Dá pra translocar pra onde o guaxirinho tá De onde você tá Me manda a Theo falando onde ele tá E aí, JV? O cara aqui, amigo Deixa eu sair, ó Onde ele tá, selbit, manda a Theo, qualquer coisa Cal, cal, cal Eu acho que é onde você tá Ô, ô, o Jatinha e Spock Também tem o... Claro, olha só o que eles fizeram ali na peixadura, velho Eles colocaram boneco falso Eu vou falar onde tá o Mike Eles tão dentro do JV Fala mesmo Não Fala mesmo Fala mesmo Olha na fechadura, Pac Olha na fechadura da porta, velho Ah, eu vi, eu vi Ô, selbit Só me respond... Ó, só fala... Já sei onde ele tá Já sei Pac, ó, eu vou te falar onde pra onde você pode vir, hein, mano Vou te dar um barratel Ô, eu tô com medo, hein Não vim, não vim, não vim Não vim, não vim, não vim Guaxirinho Guaxirinho? Deixa quieto, Pac Deixa quieto, Pac Tem horas Guaxirinho, você vai ser pego? Guaxirinho, você vai ser pego? Vai, vai ser pego Vai, vai ser pego Vai, vai ser pego Mais um Nossa, o Guaxirinho vai ser pego Nossa, tá atrás da casa Nossa, tem ele aqui do lado Ele tá atrás do céu Atrás da casa é louco, hein Guaxirinho, hein Mike, agora eu vou fazer... Teleportou Teleportou Metralhadorinha Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Caraca, mano Eu até só tô... Gastou um pack de foguete, hein Ô, a gente fez uma festa junina aqui Vocês vão aparecer, velho Ó, tá aqui embaixo, tá embaixo Ô, eu tô nervoso, eu tô nervoso, eu tô nervoso Ele deve estar no Celtic Meu Deus Celtic, você tá vendo isso? Caraca, eu te vi, Guaxirinho, eu te vi, Guaxirinho, eu te vi Viu? Tu vai pegar ele agora NÃO Ah, NÃO Corre, Pack Feche, feche, feche Pulou, pulou, pulou Como é que tá em cima da casa? Mamãe, Guaxirinho, mamãe, Guaxirinho, mamãe Mike, eu vou gastar esses 20 aqui, calma Eu não acredito que isso aconteceu Nossa, boa, gostei, boa, boa Nossa, manda, manda Caraca, mano, cadê? Caraca, ou, é sério Nossa, eu me escondi Eu vi onde você tá, mas eu não consigo subir aí Galera Ele tá lá na janela Ô, ô, Céu, você me viu, Céu? Eu consegui translocar, Céu, eu consegui translocar Nossa, ô Caramba, como que eu consegui fazer essa mudança? Eu não devia ter saído É bom, é bom Né, então? Olha isso, eu gastei o pack de fogo Nossa, eu tô vendo os fogos Nossa, ô, galera, caramba Eu quase fui pego Ô, já tinha, você quase me derrubou Mano, eu se fosse você escorria, viu? Só pra avisar Eu se fosse você escorria Eu fui correr pra caramba Eu fui correr pra caramba Nossa! Peraí, mas qual, qual vocês? Nossa! Vai, mãe Você viu isso, peraí Me dá os seus, me dá os seus Peraí, peraí, peraí Pode me dar, pode me dar, vai, eles Rápido, me dá os seus Não, não é isso não, mãe Me dá os fogos, me dá os fogos Os bonequinhos em cima da maçaneta Fizeram o bonequinho falso do Mike na maçaneta Os caras estão com o sistema de redstone Chegou! Vem, chutar o tanque, cara Pra morrer, toma Explodiram o mal Meu Deus, eles se mataram Eles se explodiram Eles se mataram e explodiram Como assim? Aí que tá Olha a explicação do cara Aí que tá Eu tô tão caladinho Mas é porque eu tô tão nervosinho Eu achei lindo Você tá bonitinho A melhor explicação da vida, hein Que explicação Que explicação boa, hein Aí que tá A gente tá no trigo de guerra Se o Pek viu os bonecos É que ele saiu pra translocar, hein Tá dentro do barro Nossa, o cara já sabe É que ele saiu pra translocar Já tá dentro do barro Já fez uns Aí, ô Mateu esse palcão Porque eu sou do mal Já entrou no tanque Já é do mal, já Olha Que homem mal Que homem mal Que você está, é Já sou onde você está Pek, cinquenta Se eu ver Cinquenta segundos Se você Esse dia aqui Esse dia aqui Cinquenta segundos Mas falta Não, mas falta Se você tem Não, não Não Falta Esse dia aqui Vou te dar Mas O Pek tá em cima da casa Por aí Se eu cair nesse parkour Celti é o fim pra mim Celti Eu não Se eu cair nesse parkour É o fim Eu tô comendo Vinte segundos Não vai ter mais não Tô muito alto Pra eles pegarem Não vai ter mais não Eu vou conseguir Eu vou ficar parado Nem vou fazer parkour Vou ficar parado Melhor mesmo Onde você tá, Pek? Não vou fazer parkour Se eu cair Onde você tá, Pek? Caraca, como é que você Entrou aqui, velho Fica bom tempo Olha aqui em cima do cachorro Pek Olha aqui em cima do cachorro Olha aqui em cima do cachorro Pek Eu dentro de um ônibus Eu dentro do ônibus De Londres aqui Fazendo parkour Imagina Galera, isso aí É quem joga poker Há seis anos Tu entende Do céu Pek, mas olha o Tentic Explodido lá Deixa eu ver O cara do cachorro O cara do Jô Tentic O cara do Jô Tentic E fizeram versões Olha aqui Versões do Jô Tentic O Jô Tentic A versão minha O Jô Tentic E eu tava procurando Não tinha a sua, galera. Não tinha... Nem era a dupla. O cara tá procurando. É verdade. Nem é a dupla. Aí, galera. Mas, enfim, ficou muito legal esses Conte-Esconde. Se vocês gostaram do vídeo, deixem-se no vídeo. Até o próximo vídeo e tchau, galera.